Então tá, agradeço a presença de todos vocês aqui no CT Repelé para a apresentação do técnico Levir Culp, da Goberto dos Santos, o nosso superintendente de futebol, inicia com a apresentação e depois abrimos para a entrevista coletiva. Bem-vindos e obrigado. Ok? Boa tarde a todos, obrigado pela presença, estou vendo casa cheia, uma repercussão positiva aí com a vida do Levir. O evento de hoje é mais para oficializar a contratação do novo técnico do Santos Futebol Clube, Levir Culp, e desejamos ao Levir toda a sorte, seja bem-vindo a Santos e ao Santos, e que tenha sucesso nesse final de temporada, trazendo os títulos que a gente espera. Muito obrigado a todos. Obrigado, Goberto. Boa tarde. Essa aqui não sai de lugar nenhum. Valeu, obrigado, boa tarde. Eu agradeço o carinho da chegada, mas sei que já quarta-feira vai ter jogo. Eu preciso me identificar melhor com as coisas, eu vou ter que me amparar muito nas pessoas que fazem o Santos atualmente, o Elano, o Marcelo, o Serginho, enfim, a comissão técnica e principalmente os jogadores. Nós já tivemos uma conversa rápida, mas é tudo muito rápido, o jogo já é quarta-feira, os jogadores jogaram ontem e hoje eles têm que descansar, têm que trabalhar, alguns têm que trabalhar, então é difícil entrar numa situação rápida assim e já ir para jogo. Mas é emocionante, é emocionante, eu estou muito feliz, estou motivado e eu espero somar, porque esse time já tem alguns valores ótimos e o time fala por si, o clube fala por si, mas nós temos a incumbência de manter essa tradição do Santos, de ser um time vencedor. Temos três competições importantíssimas, falei agora um pouco com os jogadores, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, cara. É o cereja do bolo, né? Então, se nós estivermos juntos, a nossa possibilidade de vencer uma dessas competições, ou todas, ela é muito grande. Eu confio na capacidade de todos e espero colher ótimos resultados e ser muito feliz aqui. Vamos começar com a entrevista, pessoal. Leivir, boa tarde, seja bem-vindo aqui na tua frente. Tudo bem? Leivir, o teu contrato é curto, né? É um contrato de seis meses praticamente, se a gente parar para ver que a temporada... Não é verdade. Não? Você já abriu um contrato de seis meses para um técnico? Se eu durar seis meses, vai ser muito longo, cara. Atualmente, infelizmente, eu tenho que te dar essa resposta. É uma realidade. Não é? Infelizmente. Mas é tempo suficiente para você fazer o Santos ter a tua cara? Ou você acha que para que o Santos fosse do jeito que você pensa, ou gostaria, você precisaria de mais tempo? A pergunta é boa, mas é difícil responder. É, porque não existe em seis meses transformar completamente. Eu penso em ser mais um e procurar acrescentar mais um pouquinho ao Santos. Isso eu acho que nós somos capazes. Mas é aproveitar o que está sendo feito de bom. O trabalho está ótimo, então você precisa... O Dorival ficou dois anos no clube, então o time tem estabilidade. O trabalho foi sério, muito sério. Eu não tinha a menor dúvida sobre isso. Então, a questão é dar continuidade e ir atrás de novos resultados. Então, foi o que eu acabei de falar com os jogadores. É o olho brilhando em busca de uma conquista. São três campeonatos dificílimos. E o Santos tem que se ajustar um pouquinho melhor para estar em condições de vencê-los. Então, acho que nós temos capacidade para isso. Vai depender do nosso trabalho. Levir, você já é um treinador bastante experiente no futebol. E o ex-treinador do Santos, o Dorival, ficou quase dois anos com esse grupo. Chegou, pelo menos, a ter alguns problemas. Ele admitiu com o Vecchio, que foi um problema superado. Como que você encontrou, nessa primeira conversa, o ambiente dos jogadores do Santos? E se isso é um fator que te preocupa ou não? Eu vou começar pelo final. É um fator que me preocupa muito. Eu acho que o ambiente de trabalho, igual na repartição de vocês mesmos, do jornal, da televisão, é a mesma coisa. O ambiente de trabalho tem muita influência na produtividade. Então, eu penso muito nisso. Portanto, a ideia é procurar fazer um ambiente que todo mundo se sinta feliz. Porque se alguém não estiver satisfeito, é importante que essa pessoa saia. Então, é porque você insatisfeito no trabalho, você está muito próximo do fracasso. Então, a ideia é essa, procurar realmente e ter uma relação ótima com todo mundo, porque eu acho que é assim que deve ser. Eu gosto de ter um... A gente consegue resultados, às vezes, com um ambiente ruim. Mas a gente não fica feliz. Então, a gente não tem tudo. Levi, aqui, por favor. Você chega num momento no Santos para tentar recuperar a confiança do torcedor no time. Mas, logo de cara, já tem um clássico e, também, mais para frente, vai ter mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores. Isso é bom ou é ruim? É bom, cara. Sem emoção, também, futebol não tem graça. Então, tem que ter desafio, cara. Então, é isso. Você tem uma Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, é um clássico. Então, sabe, quem não gosta desses desafios tem que sair do futebol. Então, o que leva, mesmo, realmente, o que a gente leva do futebol é passar por cima desses problemas que você encontra. A gente tem uma dificuldade muito grande para conquistar as coisas. Por quê? Por exemplo, agora, Palmeiras, quarta-feira. O que vocês acham que está passando na cabeça dos palmeirenses? Eles querem ganhar do Santos. E nós que somos do Santos, queremos ganhar do Palmeiras. É simples. É simples. Agora, isso, para dentro de campo, para ter um conjunto, para ir para o futebol, o time organizado. Há uma distância, há um trabalho em cima disso. Então, é muito pouco tempo. Eu estou me apoiando mais nas pessoas que estão trabalhando agora e, principalmente, nos jogadores. Os caras saibam o caminho. O time do Santos é um time que joga bem, tem um bom entrosamento. Ainda não é uma pérola, assim, como nenhum time do Brasil é. Porque todos têm problemas. Então, é isso. É conviver com os nossos problemas, melhorar a formação e pensar em vencer. Vai vir aqui no fundo. Um dos problemas que o Santos tem apresentado foi uma queda de rendimento individual de alguns jogadores, que são importantes, que tiveram participação fundamental nas últimas campanhas e tal. Como é que você pretende lidar para recuperar o futebol desses caras que foram importantes em algum momento, mas que hoje não estão rendendo legal? Bom, eu não sei bem exatamente o trabalho que foi feito. Eu só sei que foi bem feito. Mas é muito difícil de você detectar. Porque, por exemplo, quem estava em boa fase com o Dorival pode entrar em uma boa fase comigo. Sabe? Então, esse é o problema do futebol. Você não consegue ter simplesmente uma... Você detecta um problema e consegue eliminar. Porque os outros surgem. Sabe? Então, vamos ver o que acontece agora comigo. Vamos olhar para frente. Comigo não, não é conosco. Porque eu cheguei com uma comissão técnica. Comissão técnica, não. Tem um coordenador, um assistente técnico e um preparador físico. Então, vamos resolver em conjunto. Eu só tenho certeza de uma coisa. Sozinho, ninguém consegue. Mas eu tenho um otimismo muito grande assim. E acho que o Santos, esse ano, ainda vai marcar na história do clube. Tudo bem aqui, na sua frente. Boa tarde. Devido aos técnicos tidos como top do futebol brasileiro, talvez você e o Luxemburgo sejam os mais experientes, em termos de idade. A gente vê muitos treinadores chegando aqui, mas praticamente todos com quem você trabalhou, quando você começou, ou pararam ou já estão em um nível inferior de vocês. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, como você avalia a diferença do seu trabalho para os técnicos que estão chegando. Se mudou muito a maneira de se trabalhar, se você teve que se adaptar aos novos tempos, como você enxerga o futebol hoje? Eu não tive que me adaptar aos novos tempos, porque eu estava vivo nesses tempos atrás. Eu venho com o tempo, eu venho viajando com o tempo, igual você. Você ainda vai aprender muita coisa pela frente. Então, eu não vejo essa... Eu não tenho capacidade também para definir o meu trabalho. Se ele é bom ou não é, onde que eu sou bom, onde que eu não sou bom. Eu também não tenho capacidade. Eu consigo entender que eu tenho muita coisa para aprender e não vejo idade para isso. Então, agora, o futebol, na verdade, ele tem esse lado lúdico. Não é matemática, não é assim, aprender futebol. É amar o futebol, é gostar, é participar do futebol. Então, para mim, é muito mais forte do que isso. Depois de 50 anos, não é o fato de eu estar... Eu tenho que estar em dia com o que está acontecendo, mas dentro de campo, aquela coisa... A plasticidade do jogo... Quer dizer, é difícil de você fazer uma análise e é difícil de você aprender aquilo. É uma coisa que você traz dentro de si. O cara é como um cantor. O cara é como um cantor. Nasce sabendo. Você pode melhorar, mas não é matemática. Então, talvez seja por isso que o futebol é um esporte o mais querido do mundo, né? Então, eu levo por esse lado, sabe? A emoção do jogo e, claro, a análise da maneira como eu vejo as coisas, né? Procuro colocar para os jogadores. Eu tive a felicidade e a sorte de completar o curso superior. Mas eu tenho para dizer para você que o curso superior, sabe? Ele fica um pouco à parte, assim. Claro que eu não posso negar que o aprendizado, o estudo, que deixa muito melhor. Isso seria uma burrice minha não colocar isso. Mas, sinceramente, não existe nada parecido com o futebol. É muito feeling, muito feeling, assim, muita tomada de decisão. O jogo está 2x0, vira para 5x2 e você, às vezes, não tem condições de... Não sabe o que está acontecendo. Então, é isso. Eu já falei um montão e não respondi que isso está o que ele usou. É isso. Pronto. Aqui, Levi. Você está falando de feeling aqui no centro. Você está falando de feeling, de experiência e algo que, realmente, você tem de 30 anos de futebol, é vestiário, sabe o quanto que é? Não, são 50. 50 de vestiário, sim. Não mole, 50. De treinador, são 30. Sério. Não, de treinador, você fez a conta. Ah, não, de treinador, 30, mais ou menos. Nossa senhora. Então, Levi. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Não é verdade. Tudo bem, há algum tempo. Vamos falar assim, melhor. Bastante experiência de vestiário. E você sabe que uma das questões importantes, como você estava falando, de manter o clima, e no Santos, hoje, a gente vê uma situação que é entre a referência, uma das referências desse time, que é o Ricardo Oliveira, e um menino que vem em uma boa fase, uma excelente fase, sobretudo agora com o Elano, que jogou as duas últimas partidas, o Kaique. Como é que você vai trabalhar com essa questão? Já adiantando uma pergunta de pré-jogo, mas, para você, essa questão é mais importante trabalhar a referência, como não ferir suscetibilidades na hora de uma escolha técnica? É, a pergunta é ótima. Mas, você vai ficar sem resposta. Porque, é aquela história, é a mesma coisa que é um cantor, cara. É o Roberto Carlos e o cara que está começando e que tem um brilho, tá? Então, independente. Acho que a produtividade, a produtividade é que faz com que o jogador se firme no time. Então, não vejo, eu não vejo a idade, não vejo a idade, sinceramente, isso foi uma coincidência muito grande na minha carreira. Vários jogadores, eu trabalho com jogadores há mais de 30 anos, como você menos colocou, e, às vezes, o menino é que resolve a situação. Mas, eu acho que é uma questão de feeling, uma questão de encaixe de time, e, é claro, de uma preferência minha, que alguém vai ter que jogar, eu vou ter que optar. Então, é isso, é decidir o que é melhor para o clube, independente da idade dos jogadores, sei lá, outra coisa também. É muito momentâneo isso aí. Vamos ver como eles estão. Todos eles têm qualidade, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas... A gente vai ter que decidir, né? Só 11 que vão ficar felizes. Bem, boa tarde. O Santos não começou muito bem o Campeonato Brasileiro, só que você vai pegar o time com duas vitórias agora, depois de um período um pouco turbulento. Isso tira um pouco da pressão inicial de um começo de trabalho? É uma outra boa pergunta também, que fica sem resposta, porque é tudo relativo, entende? Tem jogo, já tem um clássico na quarta-feira. A sequência que vai falar, o resultado que fala por si. Não é o trabalho. Infelizmente, não é o trabalho que fala por si, é o resultado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Professor, lembrando que essa apresentação está sendo transmitida ao vivo pela Santos TV, e dentro de uma ação da Santos TV, dois sócios black do programa Sócio Rei foram contemplados e estão aqui para lhe fazer uma pergunta. É o Andrei Luiz e o Carlos Alberto. Vamos começar com o Andrei. Carlos Alberto, depois a gente continua com a entrevista coletiva. Vamos lá. Boa tarde, Levi, tudo bem? Vou fazer uma pergunta como torcedor. Estou aqui como torcedor. Boa parte da torcida do Santos critica alguns jogadores, talvez por uma falta de vontade, mas por um pouco de ambição dentro do elenco, de ter posições meio que garantidas, pela história no Santos. Como você, com a experiência, consegue mudar isso? Trazer para o elenco a ambição de sempre estar no time titular, de o reserva estar sempre indo para estar no time titular? A colocação é boa, mas a resposta é muito difícil de ser dada. Você não vai ficar feliz, eu acho, com a minha resposta. Eu trabalhei com alguns jogadores que estavam na base e não eram muito observados. E, de repente, eles viram o ídolo no time de cima. Então, nós temos um grupo, normalmente, muito heterogêneo. O nível cultural no Brasil é muito fraco e o nível cultural no futebol não é diferente. É muito fraco. Então, os jogadores aprendem através da internet e do relacionamento. Muitos deles têm problemas de educação. E muitos são gênios. São gênios. Os caras entram e dão tudo certo. Os caras têm um discernimento ótimo. Então, o maior problema que nós temos no Brasil, que eu acho, é trabalhar com essa diversidade de cultura. Então, o ser humano e o brasileiro, nós somos muito sensitivos. Então, o fato, a maneira como você pode ver o torcedor. O torcedor é para cima e para baixo, é uma coisa incrível, é muita emoção. E a gente tem que lidar muito com isso no futebol brasileiro. Não é só chegar e dar o trabalho. Não é só chegar e dar o trabalho, como seria no Japão, por exemplo. No Japão foi o lugar mais fácil que eu já trabalhei. Eles fazem o que o professor manda. Aqui, não. As pessoas têm personalidade. E o futebol é uma arte. Você também não pode impedir muito, prender muito o jogador. Ele tem que se soltar também. Então, é muito difícil de administrar. É difícil de explicar. É tão difícil de explicar que eu já não sei. Mas nem a pergunta que você fez. Pronto. Boa tarde, Levy. Eu gostaria de saber o quanto você conhece do elenco do Santos. Eu não conheço muito. Sinceramente. Eu posso te responder com certeza que eu conheço pouco. Porque a gente viu o time jogando. No time jogando agora, são 37. São 37. Então, a reação dos jogadores, como é o... A gente tem jogadores também. Temos argentinos. Rapaz, até argentinos tem no Santos. Você acredita nisso? A gente não gosta de argentinos. Eu brinco muito com eles. Eu brinco muito com eles. Mas, olha bem. Você pega 37 jogadores. Mas, assim, como a gente está há 50 anos dentro, a gente sabe como funciona a coisa. O ser humano é muito parecido. Você tem um cara educado e um cara mal educado, mas eles são muito parecidos. A gente aprende muita coisa com as pessoas. Eu tenho que conhecer melhor um pouquinho a personalidade de cada um. Mas, eu acho, de certeza, o elenco é um dos melhores do país. Só pelo fato de vir jogar o trabalho do Dorival, com a manutenção do elenco. Ele tem 37 jogadores. Não é possível que não tenha bons jogadores. E o Dorival conseguiu. Então, olha, dá uma sequência, procura melhorar ainda. Acho que nós temos que melhorar se quisermos conquistar um título, porque a coisa vai apertar mais. O nível vai apertando e isso exige um elenco bem qualificado. Levi, é lógico que você não teve ainda o trabalho que você gostaria de fazer nesse início da sua chegada aqui no Santos. Mas, por aquilo que você já viu sobre o elenco, você acha que o elenco do Santos hoje é um elenco equilibrado, é um elenco que está precisando ou vai precisar de reforços? A gente está chegando aí no sétimo jogo do campeonato, que não pode mais contratar de clubes que estão participando. Você já fez uma análise nesses cinco dias aí de Santos Futebol Clube? A colocação é boa também. É claro, vamos ver o elenco. A hora que acertei com o Santos, quero ver o elenco, quem está jogando, quem são. E observei algumas coisas. Eu, sinceramente, não... Claro, você contrata os melhores jogadores do mundo. Há uma tendência de fazer o melhor trabalho. Mas eu acho os elencos do país muito parecidos. Muito parecidos. Depende muito do relacionamento e do que você tira deles. Porque você pode ter uma pedra preciosa num clube da Série C. O cara está lá. De repente, ele surge. Então, acho que vale muito assim do trabalho. E o elenco do Santos, eu acho ótimo. Acho ótimo. E é uma questão de extrair deles o que eles podem oferecer. Acabei de falar com eles. Se nós estivermos juntos, eu acho que nós temos força suficiente. O time do Santos, agora, nesses últimos jogos, se você analisar, assim... Pelo que vinha sendo feito, se você analisar, a metade do time não está jogando. Dos considerados titulares. E o time joga relativamente ainda bem. Sem cinco jogadores, praticamente. Então, é uma coisa que... Dá para afirmar que o time é forte. Que o elenco é forte. E que nós temos condições de conquistar isso que tem pela frente. Eu estou bem confiante. Aproveitando essa sua confiança aí, Lebi, você pretende priorizar algum torneio, algum campeonato? Quando a coisa afunilar mesmo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão... Dorival, há dois anos, priorizou e acabou tendo problemas com isso, ou não priorizar. O que você pensa disso? Eu penso parecido com o Dorival. É realmente um problema. Você se coloca no lugar do técnico ali, olha. Você tem a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E, de repente, os jogos começam a afunilar. Olha, agora, por exemplo, é quarta e domingo, cara. Você... Quem jogou... Sabe o problema do futebol? É mais ou menos assim, olha. Quem jogou quarta e domingo aqui no Santos? Jogou quarta aqui em São Paulo e domingo lá em Curitiba? Você... Os caras que jogaram, eles ficam muito longe dos que não jogaram. Ou vice-versa, né? Quem não jogou fica muito longe. E que tipo de trabalho você faz com os que não jogaram, que são 20 e poucos jogadores? Que tipo de trabalho você faz com eles para eles se manterem parecidos com os que jogaram? É muito difícil. Isso que é o mais difícil do futebol. É fazer essa transição. Fazer um elenco todo estar numa condição muito parecida sem jogar. Só joga... Tem uma turma que joga o tempo todo. São poucos os que jogam. Então, a maioria não joga. Então, é muito difícil você manter esse equilíbrio. E isso por isso é que você tem uma equipe técnica ótima. Fisiologistas, fisioterapeutas. Às vezes, esses caras acabam escalando o time. Mas é por uma necessidade primente mesmo de condição física. Então, é... E aí você, com a diretoria, com o grupo, você decide. Gente, o time não tem condição de... De repente, a gente sai de São Paulo para jogar na altitude. E aí tem um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro aqui. Então, são decisões que você toma que são difíceis de analisar. Se você está correto ou não. Mas você tem que tomar uma decisão e seguir um caminho. Levir, boa tarde. É injusto te perguntar isso sem você não ter feito nenhum trabalho no campo ainda. Mas a gente não vai ter oportunidade de falar contigo antes do Clássico contra o Palmeiras. Como é que é ter só um dia de trabalho no campo antes de resolver os 11 titulares que você vai colocar no Clássico contra o Palmeiras no retorno do Santos à Vila Belmiro? O que você vai levar em consideração nesse único trabalho? E se a gente já pode ver alguma novidade na quarta-feira com relação ao time que você quer colocar em campo? Pois é. A colocação é boa também, mas eu não posso responder tudo. porque, na verdade, eu estou me apoiando bastante. O Dagoberto está aqui com a gente. Estou me apoiando neles, entende? Me apoiando no Dagoberto, me apoiando no Elano, no Marcelo, no Serginho. Sabe, a gente tem que... O Seulinho, que já trabalhamos juntos no Atlético. Então, eu preciso de um apoio inicial para ter uma leitura, para tomar algumas decisões. Claro, a hora que a bola rola, a gente tem uma noção. E já conheço alguns jogadores também, a maioria deles. Mas eu penso que não vamos mexer muito na base, é claro. Não vamos mexer muito na base, dar continuidade ao máximo. E a partir de amanhã... A partir de amanhã, não. Amanhã já defini, né? Porque depois de amanhã eu jogo. Então, é isso, cara. Não vai ter muita... Claro, acho que não vai ter muita diferença, muita mudança. Pelo contrário. Acho que vai ter gente que está chegando aqui para somar. Tomara que eu possa fazer isso. Levi, acho que a minha pergunta é a última. Eu peço desculpa aos colegas, porque ela não é da apresentação em si. É uma matéria especial que a gente está fechando. Mas eu tenho certeza que, com 30 anos do universo do futebol, você não vai ter problemas em me responder. A pauta é homofobia no futebol. E eu queria te perguntar por que o homossexualismo ainda é um tabu no universo do futebol. Nossa. É uma pergunta realmente fora dos... Gostei da pergunta, porque lá fora dos parâmetros, assim. Vamos lembrar que hoje é dia dos namorados. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, especialmente para a minha mulher e para todas as pessoas que se amam nesse mundo aqui, independente de sexo, gente. É que, culturalmente também, nós temos esses tabus. Então, não é também da noite para o dia que nós vamos acabar com isso. O problema é a educação. Então, acho que cabe a nós também, sempre que possível, passar essa mensagem. O importante é o relacionamento das pessoas, importa quem seja, entende? Isso é uma coisa que nós estamos ainda vivendo e aprendendo. Mas eu, sinceramente, gostaria de mandar um abraço para todos, aproveitando essa data, né? E também para os homossexuais, que se amam como a gente ama a qualquer ser humano. Ok, obrigado. Eu agradeço ao professor Lever Kupi pela apresentação. a todos os presentes, aos nossos sócios Black, do programa Sócio Rei. Essa transmissão está sendo encerrada pela Santos TV. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço. Não tem um negócio de uma caçinha mais velha do que isso. Não estão fazendo um negócio diferente? Eles não inventam, a imprensa não evolui. Não é que elas estão fazendo curso no exterior? Eu não estou fazendo curso no exterior, tá? Estão fazendo curso no exterior. O coraçãozinho é a última coisa. O coraçãozinho é a última coisa.